Fala, galera! Beleza? Então, eu sou o Luiz e estamos aqui pra mais um episódio do Nosso Mundinho. E galera, pra quem não viu a comunidade do canal, sim, a gente tá planejando fazer uma semana de vídeo diário. Sim, 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 sim. Vocês pediram e vocês vão ter. Então, pra isso acontecer, eu preciso de duas coisinhas. Uma, dá like no vídeo, se inscreve e manda pro meu amigo. Daí, cada dia da semana eu vou estar fazendo alguma coisinha pra vocês, beleza? Enfim, gente, pra esse episódio, eu quero estar fazendo o tempo dos inscritos que eu prometi pra vocês e até agora eu não fiz. Então, eu acho que um jeito bom de começar é pegando os blocos que a gente vai precisar. O problema é que pra fazer o tempo do inscrito, eu vou usar bloco de Prismarine e a gente não tem. Então, a gente vai ter que ir lá na nossa vila inicial e vamos ter que matar o boss do Guardian. Eu não fui PVP com ele ainda porque eu ia deixar pra outro episódio. Eu acho que esse episódio é um episódio bom pra gente fazer isso. Enfim, eu acho que pode ser uma ideia legal. Eu tenho um pouco de medo, sinceramente, porque essa armadura aqui foi muito difícil de conseguir. Eu não quero perder ela, mas fazer o que, né? Vamos tentar, né? Vamos lá. Boa! Enfim, cadê a nossa vila? Ah, faz tempo que eu não venho aqui. Eu tava com saudade. Ó os nossos carros todos estacionados aqui. Uma crafting table aqui. Deixa eu tirar ela. Gente, sobre o nosso cachorrinho que ele tá entrando na cerca agora, eu ainda não decidi o nome dele. Talvez eu coloque o nome bem normal dele. Eu vou precisar entrar no nome de cachorro. Por enquanto, vamos deixar ele aqui na vila ainda. A gente ainda não vai buscar ele. A gente vai buscar ele durante a semana que vai ter vídeo todo dia, ok? Enfim, a gente veio pra cá pelo seguinte fato. Aqui é perto do templo de Guardian. Ele é pra cá. Então é só a gente ir e pronto. Vou pegar a porta. Aqui, ó. Os oito portas vai ser o suficiente. Tem um bocete de foguete, espada, comida. Pode ser bom, vai. Quase, galera. Quase. Quando a gente dá uma vacilada, hein? Ó, ó. Peguei aqui nove ferros pra fazer três baldes. E pra quem não sabe, o Guardian tem um poder que ele deixa a gente sem poder minerar nem nada do tipo. Então a gente tá pegando esses baldes pra gente achar uma vaca. E a gente vai pegar o leite dessa vaca. Quando a gente tomar o leite, a gente perde todos os efeitos de poção que a gente tiver. Então não pode ser uma boa, né? Ah, eu sabia que eu tinha visto. Oi, vaquinha. Você não vai te matar. Vem cá. Toma aqui com o leite dela. Aí quando a gente faz assim, ó. A gente tomou o leite e ele não recupera a fome nem nada. Mas a parte boa é que ele tira a nossa fome. Bom, a gente tem tudo que a gente precisa. Só queria que tivesse dia. Então eu vou dormir aqui na vila mesmo e a gente já vai matar o Guardian. Bom, eu lembro que o portal do Finn é pra cá. Então é por aqui também que é o templo do Guardian. Só a gente procurar agora. O que acontece se a gente pegar o leite da vaca com a cogumela? Vamos ver. Ah, é a mesma coisa. Ah, chama, 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 chama. Boa. Tá, calma. Eu não trouxe bloco. Oh, meu Deus. Tá, a nossa ideia é o seguinte. Eu vou aproveitar essa graça do golfinho e eu vou entrar lá bem rapidão. Deixa eu só pegar a graça do golfinho de novo então. Ó, o problema daqui é esses guardianzinhas aqui. Eles dão muito dano e eles conseguem na gente, ó. Eu vou me proteger aqui no começo. Pera, 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 pera. Pronto, pronto. Ó, vamos recuperar a nossa vida e vamos se preparar. Espera. Coisa que a gente precisa saber. O Guardian dá efeito que a gente não pode quebrar bloco. A gente tem que ser rápido e é pra ter três Guardian aqui. A parte boa é que a gente pode pegar a esponja aqui e esses blocos lindos. E a gente também tem um capacete que dá respiração 3. A gente pode respirar por um bom tempo. Tá, vamos. Tá, o que tem aqui nessa sala? Vamos ver. Tá, bloco de prismarina e sem nada. Nossa, que barulho feio que ele faz. Matamos. Tá, eu tenho um escudo aqui também se precisar, galera. Vou deixar aquele ataque a gente. O ataque dele não dá muito dano mesmo. Ó, pra cá é mais fundo. Vamos ver. Tá, aqui não tem nada. A gente vai morrer e a gente fica aqui. Vamos sair daqui rápido. Aqui, sobe. Boa, achou uma esponja. Vamos pegar. Mata ele. Boa, derrotamos ele. Tamo indo bem, tamo indo bem, gente. Beleza, pegamos 22 esponjas. Ah, e não esquece de comentar o seu nome, porque se eu for fazer tempo de inscrito eu tenho que pôr o seu nome, tá? Então comenta o seu nome em alguma coisa legal, ok? No final do vídeo eu falo melhor. Ué, mas cadê o boss prismarine, galera? Tá, pra cá eu sei que não é. Nossa, aqui tem muito bicho. Eu vou morrer. Pronto, aqui é mais fácil. Ai, pegamos o bloco de ouro aqui, eu nem tinha percebido. Tá, tem muito bicho. A gente vai ficar lutando, a gente não vai sair daqui nunca, galera. Vamos tentar escapar. Tá. Gente, pelo que eu tô olhando aqui, não tem o boss, pelo jeito. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou sair aqui. Tem muito guardia. Tem isso? Bom, lá não tem o boss. Então o que eu vou fazer? Eu vim pra cá, carreguei os chunks, eu vou relogar e vou voltar. Não vai ter mob lá, eu vou tentar pegar pelo menos uns 30 blocos de cada e eu volto. Beleza? Vamos então. Finalmente, galera. Terminamos. Bom, vamos ver o que a gente conseguiu tanto. Beleza, a gente conseguiu bastante item de prismarine. Eu acho que pode ser o suficiente. A gente não vai precisar de tanta coisa assim. Então, eu podemos ir pra casa pra começar a planejar nosso templo, beleza? Então vamos. Eu não sei o caminho. Ah, a gente tá no The End, dá pra gente ir pra casa por aqui. Cadê, ó? Aqui é o The End, então aqui tem um buraco, ó. Desce no buraco, cai aqui, passa na primeira esquerda, vai reto e sobe. Daí a gente vem por aqui. Não! Não vim pro portal errado. Ai, vamos pro certo agora, vai. Aê, pronto, finalmente. Uh, tá, vamos arrumar essa bagunça. Enfim, eu sei que a gente já tá planejando fazer uma cidadezinha subterrânea aqui embaixo da casa, mas eu acho que o templo dos inscritos merece ficar aqui nessa montanha. A minha ideia é aumentar aqui essa entradinha aqui, ó, tipo, dar uma quebrada aqui, aumentar a estradinha e fazer ela por aqui, ou talvez aqui, eu não sei. Eu acho que pode ficar legal aqui embaixo, porque é um lugar que dá pra sempre pra expandir e mais um espaço dedicado só pra vocês. Sem falar que se você quer uma farm de XP boa, mano, passa no meu último vídeo o link pra todos os episódios da série de Nosso Mundinho, tá aqui na descrição, é o primeiro link, você pode assistir todos os episódios, é muito legal, faz uma baratona pra você ver, você vai adorar. E aqui, no nosso último episódio, a gente fez uma farm de cacto e mais de bambu, com um circuito muito especial, que faz a gente ter uma farm infinita de XP, galera. Como eu coletei no último episódio e eu não joguei nada em off, ela não tem nada ainda pra gente coletar, né, mas outro episódio vocês vão ver que a gente passa aqui de novo quando precisar, tá bom? Eu já tenho uma mini fazenda aqui na estradinha, eu quero que ela venha por aqui e que a gente entre aqui no templo. Eu não vou decorar agora, depois eu posso decorar, eu acho que agora a melhor coisa a gente pode fazer é dar uma cavada aqui na área pra gente ter uma noção. A gente pode usar esse bloco também, né, ele tá bonito nessa versão. Pronto, terminamos de cavar aqui, essa é uma área básica na área que a gente vai precisar, ou talvez vai faltar área. Enfim, eu quero continuar trabalhando aqui mesmo que fique de noite, então eu trouxe duas portas. Assim, nenhum mob passa, a gente pode trabalhar qualquer hora do dia. Ó, pra minha ideia inicial, eu queria fazer o chão com esse bloco aqui e eu tô gostando, mas não é o chão completo não, tá? Só algumas partes. Ó, aqui é o centro, aqui eu não quero pôr ele, entendeu? Passa assim, olha. É, assim mesmo que eu queria. Ok, ó, eu coloquei um bloquinho nesse bloco, cada uma das pontas, pra dar um contraste legal, eu coloquei aqui, coloquei esse bloco aqui, ó. Se vocês perceberem, ele muda de cor, ó. Ó, viu? Ele tá mais claro agora. Eu não sei se eu vou perceber, mas ele muda. Um bloco que eu trouxe também que pode ser legal, é o bloco de que a gente conseguiu pegar lá no templo. Ok, adicionei um pouco mais de detalhe, eu coloquei as madeiras. Tá ficando estranho, né, mano? Eu vou deixar legal, relaxa. Lembrando que o tempo vai ficar como eu quero que aqui fique igual um aquário. Vai ficar legal, vocês vão entender. Mas é que agora a gente não tem mesmo cuidado de bloco de prismarino suficiente. Então alguma hora eu vou ver se eu dou uma secada naquele templo lá, eu faço uma farm, algo do tipo, mas que dá pra gente ter muito bloco de prismarino. Por enquanto isso, não tem como, então vamos ver com o que dá. Ah, e não esquece que é o templo dos inscritos, então se você quer seu nome aqui, você tem que ser inscrito, tá bom? E não esquece de comentar o seu nome também, porque não dá pra adivinhar, né? Então comenta alguma coisa aí, beleza? Ó, ó, ó. Segue a ideia de gênero. Vamos pôr isso aí pra pegar a grama, tá, galera? Ó, ó, ó. Eu vou tentar entrar ali. Mentira, deu, deu? Aí, pronto. Gente, fiz algumas coisinhas, eu vou mostrar pra vocês e pro nosso mano zumbi. Bom, eu coloquei umas pequenas lanternas pra nossa passagem aqui, né, nossa mini trilha. Coloquei umas lanterninhas aqui também. Eu fiz um laguinho pra gente, eu coloquei um casalzinho de peixe, depois a gente coloca um nome nele. Tá, você já olhou demais, sabe? E aqui eu coloquei vidro em tudo. Ainda não tá exatamente como eu quero, mas a gente já iluminou pelo menos. Bom, agora a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer as paredes pra colocar o nome de vocês. Por enquanto é isso, tá? Eu acredito que eu vou colocar o nome de vocês por aqui, assim, nas paredes. Então, vamos começar pela parede do meio, né? Melhor, a principalzinha, né? Ou daqui pra cá. Vamos daqui pra cá, vai. Pronto, terminamos. Até pra quebrar isso aqui, ó. Esse é o padrão que eu quero manter nas paredes. Bom, aqui esses buraquinhos servem pra iluminação, faltou glowstone aqui, né, mas ninguém viu nada. E também detalhado. Eu vou melhorar aqui ali embaixo também. Enfim, eu consegui usar todos os blocos que eu queria. Eu queria usar o de orito, consegui usar o bloco de prismarine, a madeira e as escadas. Bom, tá um pouquinho estranho, tá? Mas quando ficar com as placas fica bem mais legal. Sem falar que dá pra eu mudar. Eu vou fazer aqui tudo, vou fazer no teto e eu quero fazer tudo parecer um aquário. Então, tudo vai mudar ainda. Vamos testar, vamos colocar o nome de inscrito aqui. Consegui molaço. Mas, gente, é amiga. Pensa cuspindo em mim. Para de me cuspir, Lhama. Galera, sequestrando, malhama. Vamos gostar pra ela parar de odiar a gente daqui a um tempo. Galera, vamos dar uma testada aqui na nossa parede, então. Pronto, olha. Como esse vídeo aqui não tem como vocês comentarem, tem como inventar o nome de vocês, eu coloquei o nome de dois inscritos que eu já conheço, ok? Bom, primeiro eu coloquei o do Rafael, que é um membro do canal. Lembrando que você pode ser membro aqui, mano. É só você clicar no botão, é bem baratinho. Você pode ajudar o canal muito. E é da Brenda, que é uma inscrita que sempre comenta nos vídeos. Então, então eu vou tentar fazer assim. Todo episódio eu vou colocar o nome de um inscrito e de um membro. Ou de dois inscritos e um membro, ou de dois membros, algo do tipo assim. Então, se você quer ter a chance de ter o seu nome aqui, mano, você tem que assistir todos os vídeos, deixar seu like e comentar o seu nome, beleza? E se você for membro, a sua chance é maior ainda, porque tem bem menos membro do que a pessoa que comenta, né? Mas, se não, faz jeito que você é melhor. Mas, se quiser ajudar o canal, tenta virar membro aí, beleza? E manda o canal pra algum amiguinho também, beleza? Bom, e sobre a finalização dessa sala, que eu sei que é uma coisa que vocês querem muito, a gente vai fazer daqui a pouquinho, porque é o seguinte, eu vou ter que voltar a buscar mais blocos desse daqui lá no templo, pegar mais coisa, e isso vai gastar muito tempo. E já temos há três dias sem vídeo no canal, beleza? Então, eu vou terminar em off depois, e eu vou ser editar esse vídeo aqui pra vocês assistirem, beleza? Então é isso, deixa o seu like aí, e comenta, e a gente se vê no próximo vídeo, que talvez você quer com algum participante, beleza? Então, ó, quem será que vai ser? Isso aí, falou, e é nóis. Comenta seu nome e vira membro, e falou, e... Oba! Oba!